Bom dia, hoje estamos aqui na Escola do Campo Valerian Vroz, na Festa de Minas de 2024, então vamos lá acompanhar. Bom dia, hoje estamos aqui com a presença do Prefeito Tuch na nossa Festa Junina. Olha, é um prazer estar aqui na Festa do Valerian, uma festa tradicional de nossa cidade e queria enaltecer aqui vocês, as repórteres mirins que estão fazendo um trabalho muito bonito e que engrandece a cultura da nossa cidade. O Arraiá do Valerian, eu queria convidar todos para que viessem aqui prestigiar uma festa linda de nossa cidade. O que você está achando até agora da nossa festa? Olha, eu estou achando maravilhosa porque manter as tradições juninas é uma coisa muito importante para a nossa cultura, para as nossas tradições. E a Festa do Valerian é exatamente isso, resgatando a cultura das festas juninas. Hoje estamos aqui com a presença do Igor na nossa Festa Junina. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que está essa experiência do repórter em mirim? Agora eu vou entrevistar vocês, como é que está isso? Me contem. Está muito emocionante, juro. Mais uma vez, né? Sendo repórter em mirim, está sendo muito emocionante. E agora eu te pergunto, Igor, o que você está achando da nossa Festa Junina? Eu acho que a festa junina está linda, tá? Vocês estão de parabéns. Acho que esse papel de vocês estão sendo muito importantes para conseguir trazer novos conhecimentos, novos repertórios do que está acontecendo na cidade. E conto com vocês na Expo Asa, hein? Com certeza. A Expo Asa, vocês são convocados, não é nem convidados, tá? Ah, estaremos lá, faz ter certeza. Meus parabéns pelo trabalho e sigam firme e forte que eu vou estar sempre com vocês, tá? Obrigada, Igor. O noivo está fugindo. Pega o noivo. Pega o noivo. Aceite. Você, Fragão, está chegando com a sua esposa? Olha, ele dá resposta a quando. Olha, eu não saio dela, minha filha. Ela é tão bonitinha. Aceita. Aceita. E agora vamos começar a grande festa. A gente se encontra outra ocasião na festa junina, festa de peão, no bar da esquina. O mundo é tão pequeno, afinal. E graças a Deus, que o seu amor não me fez tão mal. E o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outro carnaval. O mundo é tão pequeno, afinal. O mundo é tão pequeno, afinal. E acabamos de encerrar a nossa festa junina de 2024. Obrigada por assistirem e até a próxima.